Oi gente, vamos começar mais um tutorial de mandalas, e o material que a gente precisa é lápis, papel, compasso e transferidor. A gente coloca o compasso no centro do papel e traça círculos de abertura diferentes, faça seu rosto. Nesse tutorial vocês vão ver que a velocidade está mais rápida, então esse passo a passo mais lento você vai ver no tutorial anterior, como desenhar mandalas 01. Então ele mostra como você acha esses traços, os ângulos e como é que a gente faz esse guia para a nossa mandala sair perfeita com essas linhas que a gente vai desenhar dentro dela agora. Aqui eu estou só fazendo mais um círculo menor, como eu falei os círculos pequenos são muito difíceis de fazer com compasso, então um círculo menor eu estou fazendo com lápis na mão. Aqui agora, entre a segunda linha, segundo nível, eu faço folhas, olha que eu deixo metade da folha reta, metade da folha circular, entre elas eu faço ângulos, três linhas, três arcos, para preencher o espaço que está entre elas. E lembre-se, quando você desenhar de lápis, faça traços finos, porque depois você vai apagar isso, é isso, é só o seu guia. Agora eu crio folhas em cima de folhas. A gente vai fazer um andar um pouco diferente, para não ser completamente cheio, vai dar um efeito legal. No meio dessas folhas, eu ligo uma a outra, fazendo uma folha muito maior. Aqui a gente trabalha tamanhos, proporções, isso é muito legal na mandala. Agora a gente está fazendo um volume, mas note que é só o espaço entre as folhas não se tocam. E no encontro entre as duas folhas, faça pequenos círculos. Crie também um volume no arco desses pequenos círculos, ok? Agora o que a gente pode fazer, a gente está fazendo uma folha menor, no meio dela. Note que é similar a folha que já foi feita. E a gente também faz o preenchimento, que é essa borda, que eu chamo de preenchimento, que dá volume. Agora a gente está fazendo linhas altas e finas, folhas finas e duas pequenas, coladas. E folhas muito maiores, para pegar quase a ponta do círculo, arcos muito maiores. Mais fins no meio dele, olha que em vez de eu usar no meio de três, eu fiz entre dois. Quando você daria largura na mandala, ela dá um formato diferente. E no espaço que ficou entre eles, eu vou fazer folhas menores ainda. Olha que eu uso o espaço só entre um, e não mais dois. E nesse espaço que sobrou agora diferenciado, eu faço três linhas, como eu fiz no início, três arcos. Agora o que eu vou fazer é dar volume, esboçar como vai ser o preenchimento desses níveis. E na maioria deles, vocês vão ver que vai ter essa bordinha de segurança. Essa bordinha dá uma leveza a mandala, deixa ela muito mais livre. Agora eu estou na parte de cobertura. Eu estou usando aqui uma caneta ink, caneta de desenho técnico, como você queira chamar. Mas você pode usar qualquer tipo de caneta, bique, esporográfica, qualquer caneta gel colorida. E eu prefiro trabalhar com preto, mas aqui você já poderia, se você vai fazendo um trabalho colorido e tal, alternando as cores. O que eu estou fazendo aqui é cobrindo o traço, que já foi feito com lápis, e criando algum preenchimento em algumas áreas. Olha que na pétala, na primeiro nível, eu já coloquei linhas no meio das pétalas e na primeira roda, pequenos quadradinhos. Aqui, eu já faço também círculos para dar volume, nesse segundo nível. E bolinhas com traçinho, simbolizando frutas, simbolizando algo mais preenchido. Nessa bola, o que eu faço, que eu tinha feito anteriormente? Eu faço mais, sem topar na bola, e depois eu faço outro mais, no intervalo onde não tem linhas. É a maneira mais simples, e você fazer isso no linear. Depois eu vou apresentar outro tutorial das texturas, passo a passo, mais detalhado, que você possam ver com o zoom. Então, aqui eu estou fazendo o preenchimento de linhas, linhas curtas, só para dar volume, se eu não ficar muito branco. E no de cima, eu vou mudar um pouco aqui esse design. Eu estou achando que está muito vazia. Então, ao invés de eu fazer as duas menores, eu faço três, topando até a parte de baixo. Então, fica como se fosse uma concha, uma ostra, alguma coisa assim. Fica mais bonito, fica mais sofisticado. Continuo só cobrindo os meus traços, que já foram feitos com lápis. Com cuidado, porque aqui não pode haver erro. Sua mão deve ser bem firme, e você não tem medo na hora de desenhar sua mandala. Faça um trabalho com calma, devagar, porque mandala é paciência. Coloque uma música que vocês gostam de ouvir, isso ajuda bastante. E é relaxar, mandala é uma atividade terapêutica. Nessa folha anterior, eu fiz um círculo e linhas no meio dela. Note que as linhas ficaram perdidas, eu topo ao meio, e depois eu vou dividindo os outros setores. No andar de cima, eu estou descobrindo o círculo dos arcos, e no meio desses arcos, a gente vai fazer mais detalhes. Vocês vão ver a frente. Por enquanto, é só o contorno. Então, a gente põe algumas linhas. Tá pronta, agora é apagar, e o seu trabalho tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!